A Rosa A Rosa A Rosa Aqui no meio Ale, chaco que não é leite Vina, hoje que vale a leite Ale, chaco que não é leite Vina, hoje que vale a leite Vina, hoje que vale a leite Não me faça assim, mana Não mara já problema Um garante pra cuidar Não mara já problema Não me faça assim, mana Não mara já problema Um garante pra cuidar Não mara já problema Vamos A rosa Banabela 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 Agora Banabela 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 Banabela